Fala um pouco sobre você. Nem tenho o que falar. Sobre sua família. Melhor não. Eu quero saber tudo. Tudo a gente nunca sabe. Tá, o máximo possível. Eu sou um cara normal. Pedro, você é tudo menos um cara normal. Se fosse antes, a gente ia brigar por causa disso. Eu sei. Se fosse antes, eu ia falar mais do que devia e a gente ia brigar. Mas eu não quero mais brigar com você, não. Nem eu com você. O que a sua mãe vai pensar quando descobrir que a gente tá namorando, hein? Nada. Ela não vai saber. Por quê? Porque é um assunto só meu e seu. Eu não posso contar lá em casa? Você acha que seu pai vai achar legal a gente junto? Meu pai não vai nem ouvir. Ele não me escuta, Pedro. Minha mãe escuta tudo. Quer até saber mais? É porque você não fala nada. É sempre assim. Quando a gente quer falar, eles não escutam. Agora, quando eles querem saber, a gente nunca fala nada. Deve ser coisa de mulher. O quê? Curiosidade. Só de mulher? Bom, eu acho mulher mais curiosa que homem. Deve ser porque homem não gosta de falar e a gente adora escutar. Será? Eu tenho uma amiga que investiga a vida do namorado. Tipo detetive? Tipo detetive. Ele não pode dar um passo sem falar com ela. Ele conta tudo? Ele conta, ele ama ela. Ó, você não é assim não, né? Acho que não. Acho que não? Não tem certeza? Eu nunca namorei sério. Por quê? Porque eu nunca tinha me apaixonado por ninguém. E você? Eu nunca namorei sério. Eu nunca me apaixonei por ninguém. Até eu te conhecer. E eu te recriei Só pro meu prazer 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 Quando ele te contou? Encontrei com ele logo depois que a Pilar fez a cena pro Jonas. Diego tá arrasado. Deu mole pra ela, agora aguenta. Ah, mas por que ela fez isso? Alice, você não tem a menor ideia. Pro Diego ficar devendo uma pra ela, tá na cara. Claro. Puts, então ele tá muito ferrado, né? Porque dever pra Pilar é pior do que ser inimigo dela. Ele dá um jeito. Que jeito, Roberta? Agora o Diego vai ter que fazer tudo que ela mandar. Parece que você não conhece o melhor amigo. Ei, não começa que o papo foi com a Pilar, não foi comigo. Não foi na maldade, ele não é seu melhor amigo. Roberta, pega leve. Vocês não sacaram nada, né? Tipo? A Pilar fez isso tudo porque ela tá afim do Diego. Claro, ela meia da ponto sem nó. Muito menos ficar defendendo qualquer um só pra sair por cima. Ui, isso tá ficando que é talvez pior, hein? Pois é. Mas relaxa que ele dá um jeito. E você não tá nem aí? Nem aí. Coisa doida essa Pilar, hein? Também não entendi nada. Ainda bem que ela te aliviou, cara. Se o Jonas te pegasse, ele ia te colocar no moedor de carne. Não, expulsão ia ser pouco. Ele ia garantir que tu nunca mais estudasse nenhum colégio bom. Imagina como meu pai não ia ficar feliz. É. Mesmo assim, eu não acredito que ela tenha ficado boazinha, não. Ah, nem eu. Aquela ali, ela ali gosta de pegar no meu pé. E não é a primeira vez que ela faz isso. É. Eu tô achando que não é só isso, não. Acho que ela é mesmo afim de você, cara. Ah, tá. Sai pra lá. Até ontem ela era obcecada por você. Não, mas isso aí foi só quando a gente se conheceu. Ela queria mostrar que tava em todas. Agora, o papo com você é mais sério, hein? Será? Bom, vai ver. Foi o beijo do herói, né? Beijo do herói? Que papo maluco é esse? É o seguinte. Sabe esses filmes de ação? Quando o herói dá um beijo fulminante na vilã e ela troca de lado. Eu tô beijando a pilar, Pedro. E eu? Claro que não. Ah, claro que não, idiota. Fui eu que beijei. Peraí. Você beijou a pilar? Não, explica isso direito. Não, calma. E quem disse que você é o herói? Então, no máximo, o parceiro come. Aí, de ouvir. Comeu palhaçante. Você comeu palhaçante? Calma, cara. Tem todo um contexto na história. Você não vai me dizer que você tá pegando a bruxa agora. Peraí, bruxa no comportamento. Porque até que ela é bem gatinha. O cara ficou doido. Calma, cara. Deixa eu explicar. Eu tava beijando a Vitória. Você tava beijando a Vitória ou a Pilar? As duas, cara. Não, não, não. Não ao mesmo tempo. Primeiro eu tava dando mó massa na Vitória na biblioteca. Aí a Pilar chegou, começou a falar aquele tanto de coisa, aquele tanto de ameaça. Quando eu senti um negócio, eu já tava agarrando ela pra calar a boca. E funcionou? Funcionou. Ai, eu vou te dar dor. Mas, ó. Não conta isso pra beleza não, hein. Mas por quê, cara? Ela não fica tentando sempre calar a boca do filme? Tu acha isso bom? Tu acha isso bom? Tu acha isso bom? E... Perdeu o rumo do canil? Achei o do covil. Que bonitinho. Ele sabe fazer rimo. Melhor do que tuas mentiras. Falando do que exatamente? Papo reto, Pilar. Contigo não tem nem papo reto nem torto. Eu sei por que você defendeu o Diego. A sorte é sua. Ele não vai cair na tua mão. Engraçado. Tô vendo o Dieguito comer bem aqui. Com mentira é fácil conseguir as coisas, né? Ah, só eu que minto. A gente mente. Quando tá coado por tua causa. A verdade, Pedro, é que todos vocês mentem. E acham que tão cobertos de razão só porque são amiguinhos. E você mente pra acabar com a vida dos outros. Eu minto pra sobreviver aqui dentro. Pra sobreviver. Tá certo. Até porque vida mesmo você não tem. Precisa ficar correndo atrás de fofoca, enganando todo mundo. E ainda por cima, não consegue assumir que gosta do cara. Garoto, cai fora que eu tenho mais o que fazer da minha vida. Ah, é? Então, gente. Tá todo mundo curtindo as peças de Shakespeare? Tá tudo muito lindo, professor. É, mas é difícil a Vera, né? Porque a linguagem que ele usava é muito complicada. Eu não entendo por que a gente tá usando texto tão antigo. É verdade, né, Vicente? O mundo já tá muito diferente, cara. Será mesmo que é tão diferente assim? Vocês sabiam que Shakespeare definiu o homem moderno? Que muitos dos valores das paixões, do nosso comportamento atual, foram sintetizados nas obras dele? Oh, que legal. Mas como isso, Vicente? É, esse menino Shakespeare entendia como ninguém as paixões humanas, né? E qual é? Vai dizer que o cara era romântico? Não, eu tô falando de todo tipo de paixão. Da ambição de Ricardo III, da transformação de Henrique IV, das dúvidas existenciais de Hamlet. Mas sim, ele também falava como ninguém de amor e das confusões que esse amor causa. Por isso que as comédias dele são tão divertidas. Por isso que nas comédias dele tem tanta gente com papéis trocados? Exatamente. Porque, curiosamente, é justamente na troca de papéis, quando saímos do conforto de quem somos e viramos o outro e nos tornamos o outro, é que entendemos esse outro. E o valor do que é diferente. Eu não entendi, Vicente. Mas o que isso tem a ver com amor? Eu já falei da viola de Noite de Reis. Isso também acontece em Sonhos de Uma Noite de Verão e também acontece em Comédia dos Erros. E, enfim... Só que o diferente é ruim. Por exemplo, pobre com rico não funciona. É, mas gente inteligente com gente superficial não funciona mesmo. Ou gente de atitude com gente banana. Não, mas tá igual a gente... Não, mas tá igual... Não, mas é違 realmente rico. Não, mas é dar... É um ponto de terra. Pergunta! Quem acha que quando é diferente demais não funciona? Eu. Certo. E alguém aqui sabe qual é a raça de cachorros que é mais resistente? Não! Tá todo mundo errado! Todo mundo errado! A raça que é mais resistente é... Nenhuma. É o vira-lata. Ah, tá bom. Valeu. Mas como assim? Como assim vira-lata? Porque o vira-lata, justamente por ser uma mistura de raças, ele pega o melhor de cada uma. Quanto maior a mistura, mais forte é o gene. Ué, eu pensei que a aula fosse de literatura, e não de biologia. Tá bom, vamos voltar pra literatura então. Existe um nome específico pra mistura de coisas diferentes. Qual? Criatividade. Ser criativo é pegar duas coisas que aparentemente não tem nada a ver. E combinar com uma coisa nova. Igual com igual, mas do mesmo. Diferente com diferente. Alguém sabe? Ninguém? É novo. É original. É criativo. Pato. É, mas ainda não me convenceu. Quem aqui gosta de rock'n'roll? Eu! 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 Alguém sabe como o rock surgiu? A mistura do country que os brancos tocavam com o blues dos negros. Rock'n'roll! E aqui no Brasil, a bossa nova. É o quê? Nada mais do que a mistura do jazz americano com o nosso samba. Mistura de coisas diferentes gera algo novo. Mágico. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com amor? Pega duas pessoas iguaizinhas, que pensam do mesmo jeito, que gostam das mesmas coisas. Pode parecer confortável e legal no começo, mas depois começa a enjoar. Você não cresce, não se desenvolve. É sempre mais do mesmo. Agora pega duas pessoas apaixonadas, que não tem nada a ver, nada, absolutamente nada uma com a outra. E aí? Tipo um intelectual tímido, uma extrovertida bobina? É, exatamente. Pega esse exemplo genérico e pensa. O que que pode surgir daí? Confusão não é certa. Com certeza, mas pode sair muito mais. Pode surgir algo novo. Troca de valores. Crescimento. Aprendizado. E... Confusão não é certa. Tá bom, tá bom. Mas não é muito mais interessante assim? Hein? Tá que página? Tô terminando o capítulo 4. Falta muito? Não. Não. Que bom isso. Jura? Tô achando esse texto tão chato. É que você tem que começar devagar, depois ir apertando, Duda. Como é? Alice. Doutor Jonas? Seu pai tá aqui e veio falar com você. Que onzeu? Não é minha função perguntar. Ele tá na minha sala, te esperando. Tô esperando.